Fred, tá aqui na casa, Rui, Michelle e Tuasso. Exato. Tuasso, bem-vindo ao show do Fred. Ultimamente andas muito rigoroso na indumentária. Tá já magoado. Tá já lejado. Casar é bom, hein? Quando as pessoas casam, tem família, muda tudo. A mudança é geral. Bem-vindo aqui ao show do Fred do Tuasso. Mas os teus filhos não conhecem esse aqui é tudo, não. Conhece. Não interfere na cabeça dos meninos. Não, faz isso. Não interfere na cabeça dos meninos. Os teus filhos conhecem esse aqui é todo. Tuasso, não pau, não dropped, amor, não caiu, não tireu, e me cortei, me mori. Tudo isso pra uma pessoa baixinha. Não, muito bom Muito obrigado por estarem vindo aqui ao nosso show Se só agora acabar ligando a TV Muito bem-vindo Vamos ter aqui a Celina daqui a pouco A Celina do Stélio, do jogador de basquete Daqui a pouco vai estar em estúdio conosco Ela que vai contar-nos a história Portanto Muita atenção, vocês estão andando a fazer Filhos, não estão a cuidar Temos uma rubrica chamada Tribunal 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 de Menores na TV Com o Fred Josias Está-se a estender Rui Michel Temos aqui uma rubrica Que estão se batando Presta atenção Está-se a estender aqui no show de frente Temos uma rubrica com o nome Tribunal de Menores na TV Com o Fred Josias E aí são as mães dos fãs As mães dos filhos dos famosos Vem queixarem direto aqui Vem reclamar mensada Vem cobrar mensada aos pais aqui Verão o que vocês fazem Como é que chamam as crianças? Olga, a mais velha A Jéssica do meio E a belga mais nova Está tudo em ordem Está tudo em ordem Não vão te estender no show do Fred Está tudo em ordem Tudo legalizado Legalizado E não está legalizado Agora o mercado está muito aberto Está-se a trabalhar E também estou a trabalhar Para uma grande empresa Que cuida bem de mim Que é o Hotel Plana Já mandaram um pizza Para ir para o Hotel Plana E toda a sua massa laboral Exato As crianças As crianças Porque eu sei que você tem uns 4, 5 Quantos filhos tens? Cuidado Tribunal na TV da criança Tribunal É, como é que é? É, tribunal de menores A TV com o Fred José Aqui estão a ser estendidas As figuras públicas É, Fred Só espero que não seja estendida Um dia a dia Não reclame Ainda não estou a faturar As crianças lá em casa Está tudo em ordem Você, você, Fred É, você tem as novas, Johnny Eu te vi um pouco receoso Com medo Está tudo em ordem Lá em casa As crianças As crianças com a E Estão bem? Está tudo bem Estás com quantos filhos agora? Estou com 3 Estás com 3 Estás a vir pé, hein? Estou com os gêmeos A menina Ah, estás A menina tem quantos anos? Está com 9 anos Está com 9 anos Está tudo bem? É, clima Ok, não há reclamação? Não, não, não Ok Se existir reclamação De aproximar Já que o tribunal é aqui Exato Tribunal de menores na TV Mas está tudo sob controle Exato Já sabes que hoje Tu tá 35, 40, 326 Está aí, hein? Não perca tempo Desabafa-te Hoje vamos ter a Celina A Celina aqui Portanto Portanto É mãe da criança De uma das crianças Dos três jogadores de basquete Que ontem nós falamos aqui Hoje ela vai estar aqui No show de Fred em Direito Para deixar ficar a sua versão Deixar ficar a revelação Bombástica, ok? Portanto Atenção Você já sabe que Se o tribunal não resolve Nós resolvemos aqui em Direito Mensada que é na hora aqui Aqui recua Se dá-se mensada na hora Vamos falar desta música nova Hum? Vamos falar da música nova Bem-vindos É música Boa tarde Moçambique Boa tarde Diáspora Estamos aqui no show de Fred Para falar da nova música Tu Asla Eu vou passar a palavra para eles É que eu sou um participante da música Ah, a música é do Tu Asse Exatamente Oh, fala-se um pouco do Tu Asse Dessa música E fala-se, tu gostas muito o Rinpoche Ah, eu chamaria isto de Reencontro Ok Desde 2014 Que não estou a trabalhar com o Rinpoche Desde 2014? É Espera, você não tem uma música recente Com o Rinpoche? Não, não, não Não? Note Vamos lá E se o mundo Com o sininho